Olá a você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje de uma novidade, não foi divulgado muito por aí, tá? Não percebi ninguém falando, nenhum dissente falando, nenhum aluno comentando comigo, nenhum jovem, aí nenhuma pessoa aí que mesmo na maturidade que gosta de estudar, que está estudando, que está ali, que tem acesso ao MEC, que está ali orientado acerca do sistema do SISU, do programa Prouni, do próprio FIES, eu não vi ninguém comentando isso comigo, tá? Não vi ninguém comentando isso comigo, essa matéria é importantíssima e vamos falar hoje sobre o portal único de acesso do MEC. Já ouviu falar? Não, né? Pois é, a doutora Fátima está falando. Portal único de acesso do MEC, ele reúne em um único portal o SISU, o FIES e o Prouni. Agora está sendo liberado, está sendo liberado o site, esse site lançado pelo Ministério da Educação e Cultura e ele vai fixar dentro do próprio site todas as informações do candidato. Então, você foi fazer um programa no FIES, está lá os seus dados, aí você vai entrar no MEC, seus dados, você vai entrar no SISU, os seus dados já estão coletados, você não precisa repetir, porque está tudo unificado, tá? Unificado numa plataforma só, que é o portal único de acesso. Isso não foi divulgado, foi pouco divulgado, eu estou aqui colocando a boca no trombone, eu estou aqui trazendo esta notícia para você, aqui em caráter de urgência, tá? Em caráter de urgência. E é o portal único de acesso ao ensino superior. Portal único de acesso ao ensino superior do MEC, o site foi lançado pelo Ministério da Educação e reúne informações sobre o processo seletivo dos três programas, tá? Ele já reúne e manda dos três programas e encaminha o candidato para a página de descrição de cada um deles, tá? Com a novidades, os interessados no programa poderão inserir as informações cadastrais uma única vez, o que eu já falei para você, tá certo? Vou colocar aqui embaixo o link da matéria, tá? De onde eu estou tirando esta informação, uma informação seríssima, tá? Vou liberar para você esta notícia e vou divulgar agora para você a notícia dos calendários. O calendário divulgado pelo Ministério, os processos seletivos do programa para o primeiro semestre agora, os programas do primeiro semestre de 2022 começam em 15 de fevereiro, né? 15 de fevereiro ele abre o SISU. Já tem outro vídeo meu feito aqui, tá? Que eu falo sobre o SISU, as novidades, a quantidade de vagas do SISU. Esse vídeo está pronto, estou liberando. No mesmo dia que eu liberar esse agora, aqui da novidade da nova plataforma do MEC, eu vou liberar essa quantidade de vagas do SISU. Mais de 122 mil vagas no SISU, tá? Tem muita vaga aí, muitos cursos bons, muitos cursos interessantes que você pode fazer através do SISU, tá? Então, os programas seletivos para o SISU, que é a partir de 15 de fevereiro, com as inscrições do SISU. Em seguida, no dia 22, serão iniciadas as inscrições do ProUni. 22 de fevereiro começam as inscrições para o programa Universidade para Todos. Lembra, tem outro vídeo meu que eu falo sobre as mudanças substanciais do ProUni. Até quem vem de instituição privada, agora pode participar do ProUni, né? E quem, até não é necessariamente quem foi bolsista do ProUni, tem essa novidade aí. Vou deixar aqui embaixo também o link que eu falo sobre essa novidade aí, que também eu não vi muita divulgação, gente. Eu não vi. Sinceramente, eu não vi, tá? Talvez eu esteja variando aqui, mas eu não vi muita informação acerca disto. Mas vamos embora. Fique atento, se inscreva no meu canal, eu vou estar liberando essas informações para vocês. Vou estar ali, vasculhando sempre os sites, olhando os sites, olhando as novidades e repassando para vocês. E o FIES fará a inscrição a partir de 8 de março. O FIES começa as inscrições em 8 de março. Então, coloquei aí para você também as datas, tá? As datas, fique atento e leia essa matéria que eu vou deixar completinha para você. Você imprima ali, pinte ali, chame atenção com aqueles lápis coloridos, aquelas datas, se informe, esteja atento. O mundo não para, tá? O mundo não para. Se você ficar aí, deitado, tem até aqueles memes que a gente vê na internet, né? Acho tão engraçado. Aqueles memes que tem. Você nasceu, você nasceu, foi, 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 foi linda, não foi rica, não. Vai trabalhar, belezinha, lindinha. Levante, porque você nasceu, foi linda, não foi rica, não. Pois vai trabalhar. E tem outros. Ô, cara, tu vai ficar trabalhando, ficar dormindo até essa hora? E tu vai comer o quê? E tal, então a gente morre de rir com aqueles memes na internet que são altamente, eu acho assim, inteligentes e interessantes. Eu me acabo de rir. É sempre no final da noite, eu gosto de ver os memes daquele ali, ficar rindo para dormir ali, abraçada com meu esposo e motivada já por algumas alegrias, algumas coisas que eu me acabei de rir. Que, afinal, a vida não é só direito, a vida não é só ali trabalho, né? Existe uma vida para a gente curtir. Curtir é muito bom, amar, é muito bom. Beijar gostoso com emoção, hein? Com emoção. Recordo que eu beijava uma pessoa e eu dizia, quando ele vinha me beijar, aqueles beijos rápidos, aquela coisa eu dizia, não, assim, cara, não, cara, só com emoção. Beijo demorado, né? Beijo gostoso, tá certo? Mas tá aí a nossa aula de hoje, curta, compartilhe, tá? Se inscreva no canal e fique atento, né? Se inscreva, passe nesses concursos e beijem muito com emoção para celebrar. Um abraço, fique conosco e até o próximo vídeo. Tchau.